É o WG Explode Funk, tá bom? É o WG Explode Funk, tá bom? Diretamente é... It's not Flawfuck O sul do preto Tá valendo o terreno É pé de heroína É... Tão se perguntando qual foi o corre do pretinho Patar de navis era roletando na quebrada Tão se impressionando, elas querem sentar pra mim Alcançando o que sonha, virei um tapa na cara Da inveja que cerca Esperando um pé pra tentar me atrasar Mas eu sei que meu Deus é mais Vê se me erra Que eu tô no meu progresso Buscando sucesso, saúde, dinheiro e paz Lembro dos que me apoiou Sempre fechou Vou guardar na memória velho os tempos que passaram Lembro dos que me tirou Veja a nossa cor Nós tá bem melhor do que vocês imaginaram Hoje conhecido raro Um preto caro Que por falta de grana no passado fui tirado Mas hoje nós tá mudado, mais avançado E o pulso do preto vale um car e não é barato Um sincero forte abraço pros moleque bom Que tão na correria Pros que cai pra pista em busca do carvão Tem ouvem que comenta a fala do carrão Que eu forgo todo dia É me quem diria o feio ficar bonitão Pra quem contava moeda hoje é dólar dólar Pra quem nem tinha bicicleta é razante Toyota É como diz os verdadeiros, a inveja é foda Olho gordo de esposa, olho gordo de esposa Olha o pulso do preto Tá valendo um terreno E o tempo é dinheiro Então não perde tempo Olha o pulso do preto Tá valendo um terreno O botão start da nave apertei Deixando pra trás quem parou Tá de todos os tamanhos Mulheres de todos os sabores Cada rap hoje ficou insano Mas com poucos amores Eu sei que a vida deu uma mudada Bem articulada pra quem quis minha derrota Isso foi um tapa na cara Hoje é bolo de estrada e os meninos vivem a manso Meu dinheiro trampa sem descanso Na terra da garoa O surf me passa e levanta Já que o tempo voa Vou decolar Vejo vários parasita pagando o gimano Estalqueando o meu progresso Pra tentar pegar o barco navegando Fico igual o moho tentano Moho tentano Buscando sempre meu avanço Não virei semente pra ficar vegetano Mas quando ataque eu venho fitano Olho gordo não tá me afetando Não tá me afetando Na minha sós e zoinho Eu vi vários se ajeitando Por falta de cédula Vi vários me evitando Mas sigo exaltando Que a meta é ficar forte esse ano Esquece fi Vou colocar em dias planos Olha o pulso do preto Tá valendo um terreno E o tempo é dinheiro Então não perde tempo Olha o pulso do preto Tá valendo um terreno O botão start da nave apertei Deixando pra trás quem parou no tempo